TV Digitalks, estamos aqui com a Márcia Menezes, a Márcia é diretora do G1 da Rede Globo. Márcia, gostaria de saber, você acabou de sair do palco, certo? Sim. Você abordou muito a questão de fake news. Como que você, que importância que você está vendo para tudo isso? Quais pontos você mais trabalhou ali na sua palestra? Eu acho que a gente está vivendo um momento de sociedade com muita informação, muita produção de informação. E as pessoas não estão dando conta nem de analisar criticamente tudo que elas leem, que elas ouvem, que elas veem. E nem descobrir quais as fontes mais ideais e dignas de confiança que elas têm. Então as pessoas estão aí perdidas. Então eu acho muito importante que o jornalismo faça, também ajude as pessoas a se identificarem o que é relevante, o que é verdadeiro, o que não é boato, o que é enganoso. E o nosso trabalho é isso, ajudar as pessoas a identificarem o que é a informação correta, quais as fontes relevantes. E a nossa missão também é fazer com que essa informação correta chegue às pessoas. Porque também não adianta nada a gente produzir para a gente mesmo, com termos e linguagens e formatos que só a gente consiga entender. Então eu acho que o desafio para todo jornalista é usar também uma linguagem universal, usar todos os formatos possíveis que as novas tecnologias trazem. E abusar da distribuição por telefone, por desktop, por tablet, sei lá como ainda. A gente ainda vai ter óculos, realidade aumentada. Então a gente tem tanta tecnologia e cabe ao ser humano, eu acho, que aprender a lidar com essa tecnologia para construir uma sociedade melhor, baseada em verdade. Bacana. Recentemente eu vi um estudo dizendo onde a educação é que vai trazer realmente esse feeling um pouco mais apurado para todo esse processo. Porque a gente não consegue a olho nu entender o que é verdade e o que é mentira nesse processo todo. Sim, tem até uma apostila do Unesco, em parceria com acadêmicos americanos, que falam, eles falam muito em media literacy, que é exatamente equipar as pessoas, dar ferramenta para as pessoas entenderem o que é aquele conteúdo. Porque há muita confusão, até sem intenção, com sátiras e paródias. As pessoas não entendem às vezes que aquilo é uma sátira. Os signos e os códigos desse mundo web 2.0 são diferentes. Nem todos os grupos sociais, nem todas as pessoas estão equipadas para entender esses códigos e sinais. Então, acho que sim, que a educação, nível amplo de educação mesmo, de educação para a vida, educação para novas mídias. Eu acho que isso é um passo importante para o mundo. E como marcas, os papéis das marcas? A gente vê hoje muitas empresas gerando e gerando e gerando conteúdo e, ao mesmo tempo, a gente olha para tudo isso e fala como acreditar, como entender qual o papel das marcas, até onde vai o papel das marcas e até onde vai o próprio papel da própria pessoa para uma análise crítica dela. Eu acho que a gente sempre fica pensando muito grande, num grande projeto ou numa grande instituição a quem cabe o papel de fazer uma sociedade melhor e verdadeira. Está no dia a dia de todos nós. Eu acho que todas as marcas e empresas podem fazer nas suas áreas e dos seus jeitos um discurso e ações aderentes, com responsabilidade social. Então, acho que não existe a grande instituição ou grande projeto. Acho que eu, pessoa física, Márcia, tenho o papel de esclarecer, minha família, meus amigos, os professores dos meus filhos, acho que as empresas, a empresa onde eu trabalho, pode ajudar a esclarecer. Uma multidão, a gente tem um alcance muito grande. E acho que isso vale para todas as marcas serem fiéis com seus princípios, pensarem em ética moral, em ética de negócios e fazer assim, se apropriar desse assunto, desse tema de transparência, verdade, ética. No seu dia a dia, aplicando a sua produção, a sua ação no seu mercado. Eu acho que é totalmente possível e não vai cair do céu, não é só uma pessoa. Bacana, bacana. Obrigada pela sua colaboração. Espero que você esteja aproveitando o evento. É bom, tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.